As quedas frequentes dos sites do ProUni e do Fies levantaram suspeitas no Ministério da Educação. O Ministério pediu uma investigação para saber se eles podem estar sendo derrubados propositalmente. O Ministro da Educação informou que pediu para a Polícia Federal investigar os problemas nos sites do Ministério da Educação, que segundo ele, apresentam indícios de possíveis ataques. Os serviços estão caindo em alguns deles, de uma forma que a gente não consegue explicar apenas tecnicamente. Há indícios de sabotagem. Esses indícios nos levaram a chamar a Polícia Federal. Os problemas foram identificados nas páginas do ProUni, Fies, Sistema Presença, que é usado para o acompanhamento e monitoramento da frequência escolar, e no CIMEC, que é um sistema utilizado para que gestores verifiquem o andamento das ações articuladas com o Ministério nas cidades. Algumas dessas páginas chegaram a ficar fora do ar. Nós estamos solucionando boa parte desses problemas, mas os que persistem logo também serão resolvidos. A Polícia Federal está atuando no caso desde o começo da semana. A gente está recebendo ainda o material, assim que receber vai fazer a análise, e caso haja indícios realmente de crimes, será instaurado o devido inquérito. A população não vai ser prejudicada. Qualquer serviço que fique fora do ar por um dia, a gente vai estender o prazo desse serviço, o prazo de fechamento, por um dia.